E aí pessoal, tudo bem? Direto do 17º Fórum aqui em Vitória. Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre geração distribuída, transição energética e como a fonte solar é importante para que aconteça essa história. Nós estamos aqui hoje com o nosso amigo aqui da Zanshine, o Henry, que hoje é um dos principais fabricantes de módulos, fornecedores de módulos para a indústria mundial. E no Brasil também, né Henry? Sim, até que na última Greener, que foi apresentada o mês passado, a gente teve no top 10 da marca mais lembrada, ficamos em sétimo, já estamos há mais de 10 anos no mercado, então a marca já está consolidada e agora é criar esse corpo que o mercado está aquecido, está bombando e a gente tem que criar mais sinergia com esse mercado. Como que você pode destacar hoje os diferenciais em módulos fotovoltaicos? Quando a gente fala em módulos, a gente sabe que, ah, mas para que lado eu vou? Qual é a melhor tecnologia? Como que o produto seu é diferenciado? Tá, eu acho que eu vou te dar um exemplo, eu não vou bater nos meus concorrentes diretos, porque é o que a gente bate nos novos entrantes que estão chegando agora. Eu acho que não é só Tier 1, Tier 1 ele é um indício do que você tem um produto de alta performance, mas o seu produto, ele tem, se você investe em pesquisa e envolvimento para sempre retroalimentar performance nova e manter a qualidade, então está chegando novas marcas com preço extremamente baixo, mas preço versus qualidade, eles não andam em conjunto. Então existem empresas muito boas quanto as Enshine, que praticam um preço um pouquinho maior, mas isso se leva em consideração o quê? Qualidade, atendimento, pós-venda, equipe no Brasil, é Tier 1, e principalmente investir em engenharia. Essa é uma coisa que se diferencia os top 10, top 7 do mercado, com esses novos entrantes que estão chegando. Legal, hoje quando a gente fala em usina, vocês estão preparados com um portfólio de módulos diferentes, correto? Sim, a gente tem desde o 450 e ainda 460, que o mercado agrícola ainda aceita, mas vira um número cabalístico, 555 watts, que é o de prateleira hoje que o mercado mais está aceitando, a gente chega até a ter 665 watts, monofacial e bifacial, e o 570 N-Type, que é a performance um pouquinho maior, que é o, vamos dizer assim, é o tsunami desse ano que entra agora em 2023. É, mas é importante ressaltar que a gente escolhe um módulo como se fosse uma caixa de ferramenta. Assim, cada tipo de projeto às vezes pede um módulo, que você é mais rentável ou não, mas enfim, o que conta no final da balança é a produção de energia. É a produção de energia, porque às vezes a pessoa fala assim, a gente é padrão brasileiro, aí é coisa grandona. Não adianta colocar 700 watts em cima do telhado, isso aí é para uma usina, isso aí é para utility. Às vezes você tiver um telhado muito recortado, que o arquiteto trabalhou muito, se você colocar 6, 7 placas de 460, ele tem a mesma performance, se você colocar 2,700. É isso aí. E que não vai, como dizem em Sorocaba, que as outras em Sorocaba, não vai ornar com o telhado. É, e correr o risco ainda de danificar uma célula, e esse módulo ainda não... Não perfazer. Não perfazer o que deve se fazer. Exatamente. Bom, que legal. Então é bem bacana a gente falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre vocês. Vocês estão preparados aqui com um time legal aqui no Brasil? Sim, nós temos 3 pessoas no Brasil, sendo que uma é uma brasileira que fala chinês para qualquer eventualidade interna nossa, porque o cliente vai trabalhar com a gente. Tá. E a gente está aumentando com mais uma pessoa de gerente de engenharia para essa parte técnica do dia a dia. A gente fala em garantia, em módulos de testar esse módulo, para ver se esse módulo realmente está falando que a etiqueta se entrega, a gente sabe que no mercado, às vezes, acontece outro caminho, né? Módulos que são etiquetados de um jeito e a performance é outra. Porque, vamos dizer assim, pela lei nossa do mercado, você pode variar 3%. E o da Zen Shine, se você fizer o teste, ele está dentro desses 3%. Só que você vai ver que tem alguns, a performance chega a ser uma tolerância, uma variação de 10%, 9%, 11%. Então, você etiqueta 555, mas está levando 520, 530. Isso ao longo de 25 anos de produção de energia é muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá aí, pessoal. Então, assim, é importante você escolher marcas de módulos que são marcas que estão trazendo realmente a confiabilidade que você está levando aquilo que está prometendo ali. E outra, a gente sabe que o módulo é o principal ponto para você começar a gerar sua energia. É isso, né, meu amigo? Exatamente. Henrique, obrigado, cara. Obrigado. Um abraço para vocês. Até mais. Obrigado, até mais.